Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Galera, hoje, no vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês uma pergunta que fizeram pra mim aqui no canal, morando na roça, tá? Já quero agradecer quem foi que fez essa pergunta, e a pergunta vai ser o seguinte, a resposta eu vou dar agora para vermos fugar leitões com qual remédio e quantos dias de vida, beleza? Então continue por aqui, pessoal, porque eu vou estar passando isso aí pra vocês quem está com a dúvida eu vou estar explicando agora, antes eu vou tratar da nossa porca aqui, porque ela já está com fome tá? Eu vou estar aqui já jogando ração pra ela aqui, ó ração, tá? Matriz jovem olha aí, ó, só estou aqui tratando aqui, certo? Vou estar passando um recadinho aí pra turma aí que está com dúvida no que eu vou passar agora então não sai daí não, pessoal, você que acompanha o canal Morando na Roça, já quero pedir já pra se inscrever no canal, tá? não vai pagar nada porque aqui você vai ter várias dicas muito boas, dicas de primeira qualidade, dicas puxadas aqui direto da Embrapa curso que a gente fez, preparatório então aqui a gente dá o melhor o melhor dos melhores, então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa like, ativa o sininho das notificações pra estar recebendo todo o vídeo aqui do canal Morando na Roça, beleza? e tem nosso Instagram também, você pode estar acompanhando, pessoal quem não acompanhar nosso Instagram passa a acompanhar nosso Instagram lá deixa eu pendurar o balde aqui, galera porque senão as galinhas velhas as galinhas botam pocando, tá? aí acompanha nós no Instagram também que vai ser muito importante ter vocês por lá lá eu tenho várias dicas também lá eu passo dicas, lá eu posto nossas fotos algumas coisas lá aí você passa a acompanhar nós vou estar colocando esse balde por aqui afora porque senão as galinhas vão acabar pulando nele galera, parado é o seguinte eu vou estar respondendo pra vocês aqui agora quem está com essa dúvida é... continua aí pra pegar até papel e caneta na mão beleza? vou dar o tempinho pra vocês pegarem caneta e papel na mão porque daí eu vou estar passando pra vocês a resposta certa aqui é tudo improvisado galinha velha beleza, pessoal? então vamos lá eu vou estar tirando aqui uma senha aqui do telefone aqui pra mim estar sabendo o nome da pessoa que mandou essa mensagem beleza? vamos lá galera, vamos lá de novo, ó é... para ver me fugar os leitão com qual remédio e quantos dias de vida a mensagem foi da Lene Lene Lícia a Lene Lícia fez essa pergunta pra gente aqui no canal Morando na Roça e eu vou estar batendo papo com vocês agora e antes de estar respondendo isso pra vocês eu quero agradecer a minha amiga que está aqui a Lene Lícia tá? que fez essa pergunta e ela ficou na dúvida e por ela estar na dúvida eu vim responder ela da maior forma possível aqui beleza? deixa eu... rapaz, que tem umas galinhas aqui que eu vou falar com você galera, o maior problema o maior problema de chiqueira assim é galinha, galera tá? é galinha então vocês tem que ficar cuidando aqui no canal como que as galinhas tá tudo solta as galinhas de granja tá tudo solta você tem que dar ração e ficar cuidando aqui por isso que a gente está com tem que trocar o chiqueira a gente vai ter que mudar tudo de estratégia aqui ou prender as galinhas então pessoal veja bem o que está acontecendo ela mandou uma mensagem a gente vai estar respondendo Lene Lícia e você que está com essa dúvida agora nesse exato momento ao requer a vacina para os leitão você vai ter que ter no mínimo 60 dias tá? recém-nascido 60 dias dá uma olhadinha aqui Daniel que eu vou estar gravando aqui senão ninguém vai entender nada do que eu vou falar 60 dias o leitão de nascido para fazer essa verificação tá? por que 60 dias? o leitão com 30 dias é... muitas das vezes ele é muito novo na verdade para fazer essa verificação então o que eu passo para vocês? uma ideia minha que deixe ele ficar com 60 dias para você fazer aquela verificação neles tá? porque só assim eles vão estar com o corpo mas vai estar amanhã um pouquinho saiu da zona de perigo né? porque a zona de perigo que eu falo é o seguinte pessoal porque muitas das vezes o criador que está começando no momento ele não pega as ideias não pega não tira as dúvidas e aí não dá o ferro para o leitão tá? não dá uma ração de qualidade e que muitas das vezes o leitão com 60 dias não teve nem uma vacina não teve nada então ele não está imune de pegar qualquer tipo de doença ele vai pegar ele vai pegar porque o corpo dele está todo aberto ele está todo pronto para receber porque não tem nenhuma vacina então o que acontece com 60 dias tá? eu faço o criador com 60 dias faça a primeira vermilicação nele vermifugação nele por quê? só assim você vai estar dando uma geral nele vaguinho e com qual vermífugo posso passar para os leitão tá? vou estar passando para vocês também aqui após os 60 dias que você está fazendo você vai fazer a vermifugação o que é que eu posso passar para vocês a porca mãe deles já está apartada já está separada dos leitões já apartou os leitões faça a vermifugação nela também usa o ivomec tá pessoal em porcos adultos usa o ivomec ele é muito bom faça o uso dele porque ele vai resolver o problema de todos os tipos de verme que tiver na porca então fazendo isso aí vai tirar todos os tipos de verme eu dou a dica para vocês porque eu sei o que eu estou falando e eu já fiz aqui já beleza? não estou tirando isso aqui da cabeça isso aqui é realidade tem muita gente que fala assim vaguinho aplica isso dá um pó que não sei o que não adianta porca adulto não adianta pessoal eu para mim o melhor vermífugo é o ivomec beleza? 2 ml para cada 2 ml para cada 30 quilos beleza? 33 quilos 1 ml para cada 33 quilos desculpa aí 1 ml para cada 33 quilos tá bom pessoal? então o que acontece o leitão vocês vão fazer o seguinte quem aí conhece proverme provermin um fala provermin e o outro fala provermin eu tinha até um pacote ali né Daniel? acho que não está lá não né? acabou aqui tinha um pacote eu ia mostrar para vocês faça provermin é um pacotinho branco desse tamanho aqui eu vou deixar vou deixar aqui fixado na tela ou na capa do vídeo vocês vão ver para quem não conhece o provermin provermin é um pacotinho branco provermin de verde ou verde ou azul se eu não me engano vai na agropecuária e compra um pacote de provermin dois pacotinhos de provermin vocês vão fazer o seguinte como que eles estão com 60 dias olha aí o que eu estava falando na questão de 60 dias como que eles estão com 60 dias eles já estão se alimentando e na alimentação deles você vai ingerir um pacotinho de provermin vaguinho em quantos quilos se vocês vão dar pela manhã e pela tarde vai dar pela manhã a ração vamos supor que tem 10 leitão 10 leitão vamos colocar pouco 5 leitão vocês vão colocar 5 leitão vai colocar em média de 4 quilos de ração média de 4 quilos 4 quilos de ração vocês vão colocar vai colocar uma média de meio pacote de provermin meio pacotinho porque não vem muita coisa é meio pacotinho é mais de 5 quilos de ração para ficar a conta feita 5 quilos de ração pronta coloca meio pacote de provermin e quando dá tarde vocês repetem a dose para 5 leitão quando dá no outro dia vocês dê aquele lá espera para ver aí com 3 dias vocês vão ver que é dose única vocês vão ver se vai sair verme nas fezes sair o verme nas fezes com 15 dias vocês repetem a dose de novo repete a dose com 15 dias aquele outro pacote faça uso novamente porque daí vocês vão estar limpando e jogando aqueles verme tudo para fora então essa é a dica que eu dou porque que eu falei também por 60 dias por cada 60 dias você vai estar dando outra limpeza vai estar dando a limpeza neles porque eles vão estar já comendo a ração e você vai ter dificuldade tá bom muita gente vai colocar na água na água eu não peço para colocar não porque vai amargar a água porque eles não vão querer beber então faça o uso do pro verme e também olha lá porque essa é uma tentada tá vendo faça o uso do pro verme e faça o uso do ivomec das porcas de porcos adultos 1ml para cada 33 quilos peso vivo beleza no leitão compra aquela agulha aquela agulha mais pequena que é aquela agulha de insulina vocês podem estar aplicando neles e aí intramuscular pode aplicar neles e aí eles vão estar se resolvendo o problema do verme gente tá bom se você ainda não acompanha nós no instagram vou deixar fixado aqui beleza no facebook também e também se inscreva no nosso canal ativa o sininho da notificação e deixa o like nesse vídeo que é muito importante para nós respondida a pergunta aqui tá 60 dias de nascido vou repetir 60 dias de nascido faça o pro verme neles tá pro verme por quê porque o ivomeca ele é muito forte para leitão leitão muito novo então eu peço para colocar deixar colocar o pro verme primeiro coloca o pro verme porque o leitão é mais fraco aplica o pro verme tá mas faça a vacinação deles que é ferrodex tudo arrumadinho deixa tudo organizadinho com 20 dias de nascido faça a vacina neles também que é a vacina a suivem tá com 20 dias de nascido faça a vacina de suivem depois repete a dose com mais 20 dias e depois vocês façam a desverminação neles tá bom eu vou deixar uma playlist aqui embaixo desse vídeo 10 leitões só de 10 leitões 10 dicas muito top 10 vídeos falando sobre leitão e vou deixar uma playlist de porcos tá dicas de porcos quem perdeu nossos conteúdos procura fazer olha a diferença aí tá escutando ó tá bebendo água eu falei num vídeo atrás aqui que o importante é você dar ração seca para o porco dar ração seca para o porco aqui ó e depois eles vão comer a ração e vão voltar aqui beber água por causa disso aqui escuta ó tá bebendo água então isso é muito importante beleza pessoal se você gostou desse vídeo deixa like ativa o sininho das notificações se inscreva no nosso canal para estar recebendo todos os vídeos aqui do canal Morana Roça um forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser e a gente vai estar por aqui valeu e aí e aí Obrigado.